Olá maravilhosas e maravilhosos, bom dia gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal com muito prazer e alegria. Já estou aqui iniciando outro vídeo com vocês e para vocês. Gente do céu, hoje o dia amanheceu, já faz 10 horas. Já tirei uma galinha do quintal, porque ela está com aquela doença chamada mal. Aí eu coloquei ela lá, para perto onde Deusa. Deusa achou outra também. Geralmente Deusa dá água de limão com criolina, para poder tirar essa doença. Essa tal de mal, gente, é uma doença que está em galinha, que ela ficou toda. Sem movimento e acaba falecendo se não cuidar. E aí também já tirei a Tuti, escutei a Tuti meando. Vocês acreditam que a Tuti levou outro gatinho? Um gatinho, na verdade, lá para dentro do quarto? Eu digo, não senhora, procure canto para ti. Porque tem tanto lugar aqui na casa para poder deixar os gatinhos, ela quer deixar onde? Dentro do meu quarto. Lá no começo é rapidinho, quero comprar umas coisas para eu poder tomar café, um pão, na verdade. E eu quero comprar umas outras coisas para fazer uma complementação no almoço. E aí eu vou gravando, vou filmando tudo para vocês. Para você que não é inscrito aí, não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder um dos próximos vídeos. Deixa muito like, comenta bastante, também assista as propagandas para estar ajudando o nosso canal. Gente, estou falando assim, me estranho por conta do aparelho. O aparelho está andando na minha boca, aí eu estou fazendo assim, com medo de me furar. E é isso, bora lá, porque o sol está aqui quente já. Aqui que a aranha caranguejeira estava, ó, ainda vem trazer o carro de mão para cá. E é isso, bora lá, no começo. Ainda bem que tem esses comércios para salvar a gente. Meus amores, já estou chegando aqui, gente, eu digo, a gente faz as compras do mês, porém, faltam tantas outras coisas, né, para a gente comprar. Mas já eu mostro para vocês o que eu comprei. Para a minha avó, eu comprei esses milho, que é para as galinhas. E esse cheiro verde aqui, que é para poder ela colocar em alguma comida. Esse aqui que eu comprei lá no começo. Tucci está comendo. Batata, que eu quero usar no almoço de hoje. Abóbora também, só que eu não sei se vou usar tudo, ainda vou ver. Aí eu comprei tomate, cebola, esse aqui é R$12, vocês acreditam? E pimentão, esses pimentões aqui eu vou ter que congelar. Esse aqui não dá para resistir um pouco mais. Eu não comprei assim no supermercado, porque estraga, né, gente? Eu prefiro comprar assim, de pouquinho mesmo. Até nessa quantidade eu acho muito, que eu faço o almoço, dá para comer 2, 3 dias. E eu comprei pão antes também, para eu tomar café da manhã. Eu começo o dia, eu tenho que tomar café. Aí, inclusive, vou já passar para eu poder comer esse pão com requeijão, né? O requeijão que eu comprei, lá no Açaí Atacadista estava em promoção, grandão, por R$6. E aí está perto de vencer. Se não usar, vai vencer, né? Então, eu vou comer logo. Eu nem sou de estar comendo pão assim, não. Mas eu comprei, porque eu gosto de requeijão também. E é isso. Deixa eu fazer aqui meu café da manhã rapidinho. Hoje eu estava com vontade de comer uma comida de caldo. Aí eu vou comer moela de galinha. Separei aqui aproximadamente uns meio quilo de moela. Só que aí agora, gente, eu vou limpar. Porque essas partezinhas brancas aqui, olha o que vocês estão vendo, é gordura. Gente, eu não suporto gordura de nada. Sabe o que é nada mesmo? Se eu sentir gosto de gordura na minha boca, na mesma hora eu engolho. E até vomito. E até vomito, juro para vocês. Não conhece. Moela de galinha é uma delícia, gente. Geralmente eu compro no supermercado. É muito bom. Com o que se tempera? O mesmo tempero que você está temperando o frango. É muito gostoso. E bem nutritivo também. Então, eu vou só limpar. Aí eu volto aqui com vocês para estar mostrando para vocês como é que eu vou preparar a nossa moela de galinha. Ó, meus amores. Moela já lavada no vinagre. Bem lavadinha e limpa também. Aí aqui já separei as batatas e um pedaço de abóbora. Eu não vou usar essa abóbora toda. Eu vou usar só a metade. E aqui eu já cortei cebola. Já cortei tomate e pimentão. Eu quero fazer de um jeito diferente, né? Vou usar alguns desses temperos, mas não todos. Quero deixar mesmo com sabor mais natural dessas verduras aqui. Aí eu vou colocar agora a minha panela no fogo. E eu vou colocar, não sei se é azeite ou óleo para esquentar. Eu vou decidir aqui ainda. Deixa eu colocar aqui agora a panela no fogo. Gente, acho que eu vou usar logo esse óleo. Porque o comido está quase no fim. Eu quero ver se ele termina logo. Vou esperar aqui dar uma esquentada. Óleo esquentou. Eu vou colocar a cebola. Para ir dando logo uma leve buchadinha. Só que eu não vou deixar freitar muito não. Porque logo em seguida eu vou colocar o pimentão e o tomate. Sentei falta, foi dar pimentinha. Já abri também, ó. Um bolo de tomate. Fica bem gostoso. Pimentão. Pimentão. Gente, eu senti falta aqui. Sabe de que? Da pimentinha. Eu acabei esquecendo de comprar pimentinha. Na verdade, eu até olhei e não trouxe. Mas enfim. Vai dar certo do mesmo jeito. Então, eu vou colocar o pimentão. Olha pessoal, enquanto o nosso tempero ali está fritando, eu coloquei sal, páprica defumada, tempero baiano, molho de tomate, alho frito, tempero de barbecue e essas ervas ali. De alho, salsa, cebola desidratada. Vou dar uma mexida aqui, ó. Já está no ponto de colocar. Gente, mas essas verduras estão lindas, né? Ó. Maravilhoso. Vou colocar aqui nossas moelas, ó. Passar um pouquinho de água aqui para a gente colocar o resto do tempero, né? Para não estragar. E agora eu vou dar uma mexidinha aqui. E vou deixar, gente, nossa moela refogando. Para o tempero pegar bem. Gente, mas bem temperadinho está, ó. Que lindo. Muito bom. Agora eu vou só mesmo tampar. E aí eu vou aproveitar e vou logo cortar as batatas e a abóbora. Para deixar logo de molho. Vou fazer, colocar nessa mesma vasilha. Eu vou só lavar e deixar aqui de molho. Enquanto ela vai pegando uma fervor e uma pressão depois. Terminei de cortar as batatas e a abóbora. Todas as lavadas e de molho. E agora aqui, ó. Nossa moela já. Deu uma fervorinha. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Que eu não quero também essa moela. Um monte de água, não. Para poder colocar pressão. E deixar amolecendo. Tem por cá. Desde eu estar ali lavando uma roupinha nesse sol quente. Cave Maria. Eu não consigo lavar roupa nesse sol quente. Deus livre. Aí tem umas aqui. É quente demais. Eu, hein. A gente deu uma organizada nas plantas. Ficou tão bonitinho. Essa daqui é linda. É. Agora a gente tem poeira demais. Já de marinha. É poeira e não é brincadeira. Tanta que a unha dá cor do chão. Pior que é verdade. A gente limpa ali um dia no outro dia. Já tá tudo sujo de novo. Eu não posso pisar unha. Hum. Pois é. Ficar não. Não é? Fazer unha. Fazer unha por causa da diabetes. Pois é. Qualquer cor de um pouquinho demais. É. Realmente. Inflama muito. Pois a gente já vem aqui rapidinho. E aí eu tô voltando já lá pra casa. Porque enquanto a moela tá no fogo. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar aquele experimentão. Corta aí e congelar. Porque senão eles vão estragar. Hum. Mas é lindo demais. É. Show ir lá. Nossa comida tá no fogo. Aí eu peguei o experimentão. Eu cortei. Queira aquela parte do meio branca. E lavei. Aí eu vou cortar ele assim. E vou cortar bem pequenininho pra poder congelar. Vou colocar na pisa cor suzinha. Porque se eu deixar na geladeira vai estragar. Vocês sabem que tem mentão. É coisa de estragar rápido. E aí eu vou cortando aqui tudo direitinho. Aí vocês vão aí me acompanhando também. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já coloquei o pimentão no congelador. Estou aqui bebendo uma água para dar uma refrescada. Já desliguei também a moela. Vou dar uma olhadinha para ver se já está mole ou não. Se não estiver mole, vou ter que botar para pegar mais um pouco de pressão. Mas eu creio que esteja aí. Eu só não vou fazer arroz. Porque arroz já tem pronto. Arroz de macarrão, inclusive. Que é gostoso demais. Que eu amo. E, gente, eu vou conversar aqui uma outra coisa com vocês também. Sobre uma pergunta, né? Até um comentário, na verdade, que muitas inscritas faziam. Tanto aqui como no Instagram também. Por que eu não divulgava o joguinho, né, gente? O joguinho do tigrinho, como todo mundo sabe. Do touro. Esses jogos de plataforma. Enfim, gente. É assim. Algumas vezes eu joguei. A maioria eu perdi tudo. Acho que eu joguei algumas vezes e perdi tudo. E uma vez só que eu ganhei o dobro do que eu botei, né? E em seguida eu perdi de novo. E aí, pela fama, né? Do que as pessoas mais perdiam do que ganhavam. Eu optei por não divulgar. Muitas, gente. Muitas empresas. Acho que mais de 20 me procuraram. Por conta do YouTube, né? Para poder divulgar no Instagram. E eu optei por não divulgar. Por conta que muitas pessoas perdiam. Eu, às vezes, perdi até o que não tinha. Algumas vezes também eu estava só com aquilo ali contado. E gastei com esses jogos e perdi. E também por conta que tem algumas plataformas. Que as pessoas divulgavam. E realmente era só para a pessoa perder. E a pessoa não ganhava. Lógico, né? Que tem muitas pessoas que ganham sim. Porque tem amigos meus próximos que jogam e ganham. Porque já são acostumados. Já tem todas as habilidades, sabe? De plataforma nova. Que plataforma nova, né? Muitas pagam também. Porém, gente. Eu não discrimino quem divulga. Não discrimino quem joga. Entendeu? Porém, eu preferi optar por não divulgar. Muito aí. Eu ouvia muitos comentários. Ah, André. Mas fulano de tal conquistou casa. Conquistou carro. Conquistou moto. Reformou a casa toda. Comprou sítio. Comprou terreno. Você disse. Eu tenho consciência. Que se eu estivesse realmente divulgando esses jogos. Já poderia até estar morando em outra casa. Porque muitas pessoas conseguiram conquistar muitas coisas, né? Através desses joguinhos. Divulgando. Por conta do YouTube. Mas eu optei por não, gente. Assim, desde sempre. Eu sempre optei por... Sabe? Jogar limpo. Tanto com as pessoas. Por mais que demore eu crescer, evoluir, prosperar em alguns sentidos. Mas eu prefiro trabalhar duro. Para poder conquistar o que é meu. Não é fácil, né, gente? Porque é complicado a questão da espera. Que às vezes a gente fica com um pouco de ansiedade. Quer que as coisas aconteçam logo. Mas eu prefiro que demorem. E eu consiga as coisas através mesmo dos meus esforços. Do que, sabe? Com coisas que eu não concordo e não acho certo. Porém, gente, como eu digo, não discrimina quem divulga. Não discrimina quem faz. Tem amigas próximas que divulga também. E comigo não muda a amizade delas, entendeu? Cada um sabe o que é melhor para si. Mas é um dinheiro que ajuda muito, gente. Ajuda. Mas, por esse motivo, eu optei por não divulgar. Então, esclarecendo para vocês, né? Porque muitas pessoas comentam. Muitas pessoas perguntam também. Por que eu nunca divulguei os joguinhos de plataforma. E também agora aqui no Maranhão, isso não está até proibido. Quem divulgar vai ser preso. Prenderam um monte de influência aí, né? Por conta das divulgações que eles faziam. Conquistaram muitas coisas muito caras. Que não batia, né? Com o que condizia com eles. Que esse joguinho de plataforma dá muito dinheiro, sim. Dá mais para quem tem muito seguidor. Então, a polícia saiu prendendo tudo deles. E aí, hoje em dia, está proibido aqui em São Luís do Maranhão. E alguns outros estados também. Então, gente, nem dá para divulgar de jeito nenhum. E é isso. Só esclarecendo essa dúvida para vocês. Gente, a moela já está boa. Está bem molinha. Ficou até com bastante caldo, ó. Aí está assim. E agora eu vou colocar as verduras. E aí, como eu estou colocando as verduras, as batatas, gerimum. Eu creio que vai ficar boa essa quantidade aqui de água. E aí, estou dizendo que as moelas lá diminuíram bastante. Mas, enfim, está bem bonito. Ó. Aí eu não vou deixar pegando pressão, não, gente. Como batata e gerimum amolece rapidinho. Eu vou só mesmo fechar assim, ó. Deixar amolecer por eles mesmos. Está pronto aqui a moela de galinha, ó. Bastante batata e abóbora, gerimum. E agora eu irei almoçar. O arroz de macarrão também já esquentei. Já está pronto. E é isso, gente. Bora almoçar agora. Isso aí, guaria. Ó, gente. Ficou assim o arroz de macarrão. Maravilhoso. E a nossa moela de galinha com batatas e abóbora, ó. Quem gosta, sabe o tanto que é bom. Mas quem nunca provou, gente, vai achar uma coisa assim meio estranha, viu. E é isso. Agora eu vou almoçar. Ó. Incrível. Está com bastante caldo. Só que o caldo está bem grosso. Não está aquele caldo ralo. Separei aqui também suco de acerola. E resolvi provar uma coisa que a inscrita deixou de dica para mim. Goiabada com requeijão. Nunca provei. Deixe aqui nos comentários se vocês já provaram. Irei provar agora. Aí eu vou dizer para vocês se é bom ou não. Entendeu? E é isso. Deixa eu tomar logo meu suquinho. Aí eu vou provar agora essa iguaria também. Diferente. Sempre eu só comia com creme de leite. Mas vamos ver se é bom. Em relação a goiabada com requeijão. A única diferença que eu senti é porque o requeijão é um pouco mais salgadinho. E o creme de leite é, digamos que, normal. Aí eu peguei essas folhas aqui de xanana. Porque, gente, eu quero fazer um vasculhador. Para poder tirar a stea de aranha que tem na casa da minha avó. A gente pega isso aqui. Amarra elas, tipo assim, em algum talo, alguma coisa. Passa assim nas teias de aranha, porque lá tem muita. Está parecendo na casa do Conde Drácula. Aí eu quero tirar essas teias de aranha de lá. Aí eu vou tirar também dali, ó. Vou ver se eu tiro um pedaço de estalo ali. Para poder servir de cabo. Aí eu vou deixar esse aqui lá. Aí já já eu volto para me tirar um talo desse aí. Para poder vasculhar a casa da minha avó. Ó, pessoal. Eu peguei aqui, ó. Esse talo aqui. Aí eu vou amarrar aqui a ponta com esse barbante aqui, ó. Para eu poder fazer de espanador. Vocês vão olhando aí e vão nos acompanhando também. E aí eu vou fazer de espanador. E aí eu vou fazer de espanador. Já amarrei aqui. É tipo uma vassoura mesmo. Agora eu vou começar a tirar as teias de aranha da casa da minha avó. E vocês vão aí acompanhando e nos olhando também. E olha a baseada de manga que eu encontrei por aqui, ó. Manga de espada tão cheirosa. Pensem umas mangas maravilhosas. Vocês gostam? Manga de espada é o nome dessa manga. Manga de espada é o nome da minha avó. Manga de espada é o nome da minha avó. Manga de espada é o nome da minha avó. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Meus amores, deixa eu falar pra vocês Gente, eu lá na casa da minha avó Eu tava tirando teia de aranha Nem sei, nem sei se eu expliquei pra vocês, gente E aí 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 E aí